Eu fiz uma visita à Santa Casa, à nova Santa Casa, porque não tem como comparar a Santa Casa de agora com a Santa Casa da gestão anterior. A Santa Casa, ela está com uma estrutura de diagnóstico de imagem que não deixa nada a desejar aos melhores serviços de medicina que eu, como médico, já frequentei. O ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia, radiografia raio-x simples, enfim. Nós temos uma estrutura muito boa dentro de uma estrutura hospitalar com toda a estrutura de médico, plantonista, UTI, centro cirúrgico, principalmente com alvará de vigilância sanitária. É um serviço de saúde fantástico, que atende única e exclusivamente SUS, 100% SUS. Não entendo porque é que essa estrutura da Santa Casa não está sendo colocada, não está sendo colocada à disposição da população. Ela está sendo subutilizada. Esse serviço poderia ser comprado pela prefeitura para que quem está em fila de espera para fazer mamografia, tomografia, ressonância magnética, enfim, esses exames, poderia ir à Santa Casa. Eu visitei lá à tarde, estava ocioso, a ressonância magnética parada, tomografia parada. Por quê? Porque falta a contratação. Se a prefeitura contratar o serviço da Santa Casa e entregar esses exames para a nossa população, vamos fazer os exames para a população, vamos resolver o problema da população e vamos principalmente fomentar emprego, mão de obra para pessoas de Sorocaba e região. Médicos, enfermeiros, técnicas de enfermagem, técnicas de radiologia, recepcionista, enfim. É uma forma de atender a nossa população, é uma forma de melhorar a saúde de Sorocaba e principalmente resolver a problemática que é a fila de espera para exames. A vereadora Iara muito bem colocou aqui, são 8 mil mulheres esperando para fazer mamografia. Temos lá dois mamógrafos que estão subutilizados. Então, esse é o motivo do nosso requerimento. É importante que a população saiba que o vereador não pode conseguir vaga, conseguir exames, não pode. Isso quem determina a contratação desses serviços é o poder executivo, é o prefeito. Cabe a nós vereadores fiscalizarmos, trazermos à tona essa problemática, mostrar para o executivo e solicitar através de requerimento que o executivo contrate. Se por um acaso contratar, ótimo. Se não, vamos continuar fiscalizando e cobrando. Essa é a nossa função como vereador, também como médico, mas acima de tudo como cristão que tem compaixão pelos irmãos que sofrem.